Seja bem-vindo, essa é Belago, a cidade de pouco mais de 7 mil habitantes. Um município pequeno representa apenas 0,15% de toda a área do Maranhão, mas tem problemas enormes para serem resolvidos. O governo do Maranhão tem dado atenção especial ao município para mudar essa história com o Plano Mais IDH. No povoado de Piquezeiro, a água está chegando através da construção de sistema simplificado de abastecimento de água. E Dona Maria de Jesus já comemora. É bem-vindo, porque nós temos água e não temos nada. E água é vida para todos nós. Aqui o Mais IDH já beneficiou 2.293 pessoas com bolsa escola. O Minha Casa Meu Maranhão já iniciou a construção de 32 moradias do total de 96 que vão ser entregues em Belágua. E seu Aderaldo é um dos beneficiados. Olha só como era a casa dele. E veja como já está ficando a nova de alvenaria. Eu não vou mentir. Eu não tinha uma conheção dessa que foi uma casa dessa. Eu não tinha conheção.